Quando a brisa Quero estar do teu lado O teu corpo molhado Tua nudez enfeitando lençol Quando a cor do desejo se abrir E trouxer outra vez a paixão Quero estar do teu lado Pra te amar no compasso Das batidas do meu coração Feito as ondas que rolam no mar E vão se beijar na areia Feito gente que se enfeitiçou Amor de marujo e sereia Feito as ondas que rolam no mar E vão se beijar na areia Feito gente que se enfeitiçou Amor de marujo e sereia Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso Mato desejo Pede que eu faço Eu faço tudo de novo Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso Mato desejo Pede que eu faço Eu faço tudo de novo Quando a flor Do desejo se abrir E trouxe outra vez E trouxe outra vez a paixão Quero estar do teu lado Pra te amar no compasso Das batidas do meu coração Feito as ondas que rolam no mar E vão se beijar na areia Feito gente que se enfeitiçou Amor de marujo e sereia Feito as ondas que rolam no mar E vão se beijar na areia Feito gente que se enfeitiçou Amor de marujo e sereia Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso Mato desejo Pede que eu faço Eu faço tudo de novo Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso Mato desejo Pede que eu faço Eu faço tudo de novo Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso Mato desejo Pede que eu faço Eu faço tudo de novo Dá mais um beijo Quero outro abraço Faz um carinho gostoso てio Que gerente Mont Fit Um entus Tempo 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 Tempo